Ao melhor da tarde, mas vou te falar uma coisa. O desejo de vocês serem bem-vindos é real. Agora, o desejo de a gente conseguir fazer isso aqui, ó, encher um copo de leite, mesmo como a gente fazia antigamente, ó, pra poder tomar um leite, seja purinho, com açúcar, quentinho pra dormir, com chocolate, pras crianças tomarem um alimento tão importante como esse, cada vez mais tá restrito da mesa dos brasileiros. A gente tá falando aqui, gente, de uma situação caótica no Brasil inteiro, mas em São Paulo, os aumentos foram terríveis. Se a gente falar de janeiro pra cá, bom, você de casa que compra bastante leite, tem filhos pequenos, imagine, ó, um litro de leite por dia que uma criança pequena toma. Quanto dá? Mais barato? A gente tem valor... 210. Mais ou menos isso, só pra gente ter uma ideia, por 50 reais, Kátia, em junho de 2012, a gente conseguia comprar pelo menos 20 litros de leite. Olha, 2012, a gente com 50 reais comprava 20 litros de leite. Assim, todo cheio é um armário de litro de leite. Esse ano agora, ó, 9 litros com os mesmos 50 reais. Está impossível. Com 50 reais a gente compra 9 litros. Hoje. Aí pensa só, 9 litros, se a criança toma 1 litro por dia, vai fechar essa conta? Não fecha nunca. Não fecha nunca, porque a criança não toma só 9 dias do mês. O idoso, todo mundo precisa tomar leite, vamos falar não só o leite, né? O leite e derivados, a gente também tem um aumento na mesma proporção, né? E tem um aumento. O que você falou? E é isso, no Brasil, 90% dos brasileiros consomem leite. Desses 90, 58% dos brasileiros consomem leite todos os dias. Então... Crianças, idosos, às vezes dietas mais específicas. Então, é inacessível o valor. 14% de janeiro até hoje foi o que sobrou o leite. E só no último mês, um aumento de 12%. E pode te falar, eu não sei você de casa, mas vocês já fizeram um teste? Quando o Rodrigo estava com Covid, ele não pode tomar muita lactose. Então, leite sem lactose. Comprei lá o leite sem lactose para ele. Aí deixei fora da geladeira, porque ele estava fechado. É aquele tetrapaque para ele tomar. E lá ele ficou e eu esqueci para mim, já tinha tomado tudo. Depois de três dias, o leite estava sem apodrecer. Foi para a geladeira, eu falei, de iaxe, era para ele estar podre. Levei para a geladeira, ficou mais pelo menos cinco dias sem apodrecer. Eu joguei fora, porque cara, esse negócio não está bom. Está bom, né? Então, é leite de verdade? Tem isso também. O que se tem agregado, vamos dizer assim, ao que antigamente era o tal do leite puro? Compre um leite tetrapaque ou outros. Olha no finalzinho, quando você abre o saquinho de leite, a caixinha. Aí sobe um pouquinho, você joga num copo. Tem uns que parecem amido de milho em algumas marcas. É muito estranho, né? Tem muita gente defendendo essa questão, principalmente o leite UHT, Kátia, que além de eliminarem as questões boas para o organismo, as enzimas boas, elimina as ruins e boas. E aí quando você vai beber, você não tem benefício nenhum, né? Aí a gente tem a matéria com o Rodrigo Leite. Só tem leite no nome, né? Tá valendo muito, Rodrigo. Ele vai explicar o porquê, se dá para a gente entender, que o leite subiu tanto nesse ano e só de 2012 para cá o aumento foi aterrorizante, né? Vamos ver, Rodô? A Caroline tem dois filhos pequenos. A família consome pelo menos um litro de leite por dia. Por isso, ela prefere pesquisar o preço na internet antes de comprar. Tenta driblar, entra em aplicativos para tentar verificar o preço mais barato, mas com duas crianças é realmente muito complicado. Tá tão caro que tem gente diminuindo o consumo do produto. Porque não é só o leite, né? É o leite, é o café, é o açúcar, é a carne. Alguns fatores explicam os recentes aumentos, entre eles a alta nos custos de produção e a entre safra. Principalmente a redução da oferta do produto. Período de inverno, em função do clima mais frio, isso prejudica a produção e aumenta o custo de produção. De janeiro a maio deste ano, o preço do leite longa vida já acumula alta de 28% no Brasil. Aqui no Paraná, o aumento já passou dos 30%. E com o aumento do leite, produtos derivados como iogurte, requeijão e queijo também ficam mais caros. A Renata tem duas lojas de queijos artesanais e com tantas altas consecutivas do produto, teve que repassar o aumento para o consumidor. A gente tem ali um controle mensal dos cálculos, do nosso preço de custo, mas a bola de neve está rolando tão rapidamente que a gente não está conseguindo acompanhar o crescimento. Agora, desculpa aquele senhor que eu não sei o nome dele, porque não apareceu o nome dele aí. Ah, sabe que é o inverno. Que inverno, senhor? Você não vê? A maior parte do país não teve inverno e está tudo caro. Ó, veja, o biscoito. Ô, café. Não está caro? A bolacha. Sem falar que o pacotinho era assim, né? Está tudo diminuindo. Aí custava, sei lá, 3 reais. Os caras de pau desgracento diminuíram tanto assim, continuam... Agora aumentado, 3,40. Eu não compro essas marcas, não. Falar, é? Acho que eu sou idiota. Não, eu boicoto e eu...